Se eu pudesse, voltaria A minha infância percorria Fazer descanso dos meus tempos de criança Brincaria como antes Derrotei-o na estância E cavando de faltou Por percorrer longa distância Saltaria as cambalhotas Nos arbustos da esperança As contas com o irmãozinho Nos quintais das vizinhas Boerei a campininha Onde as vistas não alcançam Rodaria no regato Nas suas ondas tão mansas E o mojolinho da vida Que transformou Maia nos anos que foram Dos meus tempos que passou No fundo do calabouço Muita água se aparou Assim passarão meus dias Como as águas que rolamou Na biquinha esverdeada Seirou, se acolhacou Buscando o destino Um pago muito besta Que encontrou Profissão no dia a dia Minha infância terminou Hoje só resta saudades Nas lembranças que ficou E os meus filhos Os meus próprios olhos Dizem os caminhos Que passeio E eles são felizes Porra linha de madeira Que um dia eu mesmo fiz Como fosse verdadeiro Mas o destino não fiz E os cadeiros Enriqueceram Juntos como chapaiz Nossas vidas Nesse mundo Começam numa matriz Depois vem a mocidade Encerrando a raiz Na delícia Se apaga Igual o traço de mim Onde vem a mocidade